Olá pessoal, sejam bem-vindos ao programa de pós-graduação em reprodução animal da Amazônia, o ReproAmazon. Eu me chamo Fernanda Carlini, sou médica veterinária, doutora, atualmente professora da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e faço parte da equipe do ReproAmazon como orientadora. Nosso grupo trabalha com projetos de ensino, pesquisa e extensão com grandes animais, principalmente com equinos. Nas áreas de sazonalidade reprodutiva, exame andrológico, biometria testicular e biometria corporal, resfriamento e congelamento de sêmen, manipulação de espermatozoides do epidídimo, caracterização de raças localmente adaptadas e por aí vai. Se você ficou curioso, pode acompanhar um pouquinho da nossa rotina nas redes sociais pelo Instagram reprodução.vet ou pelo canal do YouTube Descomplica a Reprodução Animal. Gostou? Então venha fazer sua pós-graduação conosco aqui no ReproAmazon. Até mais!